Joelma fala sobre condenação da filha por dívida de R$ 800 mil. Joelma fala sobre condenação da filha por dívida de R$ 800 mil após polêmica. Joelma se produceu após a repercussão da condenação da filha Natália Mendes Sarraf pela justiça a pagar uma dívida de R$ 820 mil por não pagar as prestações de uma luxuosa casa em Goiás. Ao G1, a assessoria de imprensa da cantora afirmou que o valor ainda necessita ser homologada pela juíza da causa, apesar da condenação sofrida, e negou que a filha tenha dado um calote. Comunicamos que o caso não se trata de idade prensa ou calote, mas de uma rescisão de contrato por desistência de compra que ocorreu de forma consensual entre as partes. No caso, o processo refere-se apenas à análise de cláusulas do contrato pela rescisão. Não procede também que existe execução, pois a sentença ainda precisa da liquidação de valores do que ainda não foi julgado. Ao G1, a assessoria de imprensa da cantora afirmou que o valor ainda necessita ser homologado pela juíza da causa, apesar da condenação sofrida e negou que a filha tenha dado um calote. Comunicamos que o caso não se trata de idade prensa ou calote, mas de uma rescisão de contrato por desistência de compra que ocorreu de forma consensual entre as partes. No caso, o processo refere-se apenas à análise de cláusula do contrato pela rescisão. Não procede também que existe execução, pois a sentença ainda precisa da liquidação de valores, o que ainda não foi julgado. A cantora Joelma é outra famosa que já admitiu ter vivido um relacionamento tóxico. Durante a apresentação em São Paulo, Joelma revela que sofreu três derrames e teve uma parada cardíaca. Joelma foi diagnosticada cinco vezes com Covid-19, a revista Ken em 2020. Ela contou que a doença, a delfomal, tive todos os sintomas e mais alguns. Foi muito pesado que eu passei. O meu corpo enxou e eu fiquei maior que uma grávida de nove meses. Fiquei totalmente deformada. Caiu muito o meu cabelo. Foi uma coisa absurda. Até agora, meu corpo não voltou ao domal. Tive que mudar o tamanho de sutiã, confessou. A cantora Joelma é outra famosa que não teve vergonha de lidar com algumas questões pessoais na frente do público. Mesmo não sendo o pai do seu filho, o guitarrista Chimbinha, ex-marido de Joelma, acabou criando uma relação forte com o filho da cantora. Mesmo após a separação e a artista ficando contra o empresário, seu filho preferiu ficar ao lado dele. A cantora já criticou bastante a antiga relação. O resultado, como em 2004, foi mais um sucesso ao portfólio musical de Joelma. Com um público estimado em 50 mil pessoas, o novo DVD da cantora, mesmo com o uso do termo da banda Calypso, já promete ser um dos grandes sucessos de sua carreira solo. Depois de inúmeras críticas por declaração, Joelma, no entanto, começou a fazer comentários positivos sobre a comunidade LGBTQIA+. A cantora Joelma já mandou um fã gay virar homem e declarou Tenho muitos fãs gays, mas a Bíblia diz que o casamento gay não é correto e sou contra, disse Ícone do tecnobrega, o Calypso despontou para o sucesso com a vocalista Joelma e o guitarista Chibinha. Os dois foram casados e tiveram filhos. Nesta segunda-feira, dia 11, o fã, que foi ignorado por Joelma, 48 anos, disse em entrevista concedida ao programa Fofocalizando do SBT, que está psicologicamente abalado após viver o episódio para lá de traumático antes do show da cantora da cidade de Osasco, São Paulo. Em resposta à batéria que foi ao ar da tração do SBT, a equipe de Joelma afirmou que fará o possível para que o encontro com o artista aconteça em outra ocasião.